Fala galera, vamos para mais uma viagem, dessa vez no ATS, hoje de manhã eu fiz pelo Euro Truck e agora vamos no ATS, aqui está o .br, .info, .webmudo, e a Cristina está ali no TS com a gente, então vambora, caminho de heading, heading, vamos ver se a gente consegue sair aqui, então vai na frente que eu gosto, vocês perceberam, só eu que estou com o caminhão moderno novo, todo mundo com o caminhão, vamos ter o nome desse caminhão aí, eu tenho o W900, vamos aí, esse daqui é grande pra caramba, hoje eu dirigi ele, mas no offline, porque como eu não tenho grana, né, então eu peguei uma viagem rápida pra cimentar, é, outro padrão, hein, quando pega essa carga grande aqui então é foda, mano, pra pilotar, vamos lá, será que está todo mundo aí junto? Se a gente estiver atrás de mim vem mais devagar, porque vai né, que aconteça alguma coisa. Fica tranquilo. Eu não vi as informações desse caminhão aqui ainda. Quem está atrás de mim? Eu. Opa, meu caminhão agora tem décima, ó, décima terceira, hein, só preciso saber como é que muda aqui agora. Primeiro. Ó. Foi pra décima segunda. Cara, eu não tô sabendo mudar a marcha. Deixa o cara entrar aqui. Entra onde? Não, deixa o cara entrar. Cadê o... Cadê o... Cadê o... Não tô sabendo mudar a marcha aqui no campo. Os meninos não tá vindo não BR. Ué? A Cristina e o... A Cristina ia ficar. O ponto Você deve tá aí atrás. Quem não ia vir não? Não. Quem que não ia vir? Eu preciso aprender a usar a marcha aqui. Tô apanhando. O que deu pra passar com esse caminhão aqui vai ser meio foda, viu? Passar! Passar! O meu caminhão, vocês perceberem, tá andando um pouquinho mais, né? Que eu dei uma evoluída. Básica aí. Tô igual o Pokémon. Tá bom. Vem devagar pra esperar um pouco vocês. Acelerar aqui, né? Acelerar o quê? O máximo é 110? Só que chegou a 110, acabou. Eu cheguei a 100. Então eu tô... Na décima segunda, não tô nem tentando, hein? 1100 km. Nossa Senhora! Acelerar o quê? Acelerar o quê? O que é que eu... Pra mim o volante ficou muito... Molho. Eu viro um pouquinho pro lado e já vira muito, né? O que é que eu... Pra mim o volante ficou muito... Molho. Eu viro um pouquinho pro lado e já vira muito, né? Vamos ver quantas vezes eu vou abastecer nessa viagem. Vai! Quantas vezes? Tem que ser uma vez só. E olha lá. As vezes que a criança bebe aqui. Eu tô a 110. Eu também tô a 110. E ele tá rindo à toa. Pedindo mais. Já tá com esse W900. Quatro toneladas também? Ponto com... Eu tô com cinco toneladas. Fogo de artifício igual mesmo. Eu tô com cinco toneladas. Fogo de artifício. Eu tô com 17. Você tá quanto aí? Tá direito aqui. 112. Direito e esquerdo. Ah, o meu tá em milha. Eu apertei um botão hoje, mudou pra milha. Direito aqui, viu, Ponto com. Direito e esquerdo. Ó, eu coloquei freio motor junto com freio. Ah, não me para aqui. Ponto com, eu tive que parar. Ponto com, eu tive que parar. Não, sabe por quê? Eu não tô sabendo ainda mudar as marchas certinho aqui. Ué, tá vindo mais gente ali, ô. Atrás de nós. Quem que tá vindo? Tá vindo mais ali. Ponto web. Agora. 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 Agora é a hora, hein. Preciso mudar pra oitavo. Ufa, acertei. Eu já tô pegando a mãe aqui, ô BR, pra não... Pra não tá no meio da pista. Acordo. Aquele esquema, o bico, o meio do bico ali da frente tem que tá colado na faixa da direita. Tipo assim, na reta dela mais ou menos. Aham. Aí você anda na faixa. O bico, ele tem um bico muito grande, você não vê a pista direita. É. Você tem que olhar lá na frente. Ainda mais eu que tenho que ficar dando toquinho. Mais complicado ainda. Sabia, né? Agora meu caminhão tem motor, hein. Essas curvas aqui, dessas estradazinhas pequenas. Vou passar muito voado não. Se é comer faixa lá, o nego vem. Já era. É. E o pior é que pra mim é difícil, sabe por quê? Fazer curva certinha. Aí, ó. Olha só que bosta. Olha só que bosta. Sempre encontra na curva. Aham. Por que que é difícil? Porque... Como é... Manete. Se eu deixar pra virar muito depois, eu posso segurar que ela não vira ainda, viu? Pô, mas eu tô impressionado com o negócio. Você lembra que no Eurotruck, a gente com ping mais alto um pouquinho, ficava picando? Picar. O caminhão da frente aqui não pica. Tem que esperar o ponto com a onda, então não dá muito. Ah, dessa vez não, viu, meu filho. Agora tem motor aqui. O Ebi tá pra trás, hein. Já tá uma olhadinha por fora aqui, é pra ver o... a paisagem. Eu tô achando que tá andando muito rápido, viu? Andando 200km. Quanto? Ué, 1000km? Tem que andar mesmo. Tem que andar mesmo. Pizar, mano. Uma informação, né, sobre o... Vou passar uma informação sobre o nosso PS aí. Vocês viram a quantidade de gente que já tá inscrito lá na VDR ou não? Sim, sim. Aham. É, tem que começar a agendar aquilo lá. O pessoal já tá lá. Você viu quem tá lá também? Você viu os nomes? Não, não vi só na primeira página, não tem que olhar ainda. Na segunda página. É bom que a minha... o meu trailer é pequenininho. Eu nem preciso abrir as curvas. Eu precisei ir lá na contra mão pra poder virar. Eu vi. Na... na segunda página tá o Tuga. Tá o Tuga. O Tuga Davis tá lá. É bom quando nós for fazer... a... a carteira dele... a gente faz vídeo e ele faz vídeo lá. Acho que ele vai... provavelmente... talvez ele pode até fazer live nesse dia lá. O ponto web tá aí atrás. Tá em 200 metros. É o... cadê o web? Quem que tá mais é o web? Só... Olha, eu não vejo ele mais no mapa aqui, ó. No GPS. O web tá 300 metros de minha guerra. 170. O agente tá perto. Onde vocês veem o metro? Ué? No tab? Ah, o local ali. Local, é. Ah, tá. Quando o cara tá... menos de 100... ele já tá... na sua cola. Olha as curvas. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. O BR tá com medo das curvas tudo. Ah, esse caminhãozão aqui que eu tô aqui... Oh, para, para, para. Para, para, para. Ai, ai, ai. O BR parou aqui na curva, ai. Eu parei não. Freio um pouquinho o caminhão. Ih, freio. Ele parou. Rapaz, tem uma nuvem. Que sobe lá da... 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 Da praia ali. Muito interessante, cara. O... 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 Aqui, ó. Tem um teclado, ele não vira muito não, cara. Ah, tá. Igual o meu mesmo. Eu... Viro tudo, ele não vira. Tá vindo um outro cara ali, ó. Olha lá. Aquele helts... Meia, meia, meia. É por isso tem que fazer devagar essas curvas aqui, cara. Falar com o Hebe aí, ó. Para tomar cuidado com o cara que tá vindo atrás dele. Agora eu tô vendo o ponto Hebe e vocês já sumiram nas curvas aí. Já chegamos em Santa Cruz. Bem-vindo a Santa Cruz. Oh, não. Não é o aplicativo que falou não, né? Não, porra. Ai, depois não pode colocar. Cara, dá para fazer isso aí, viu. Pegando as coordenadas. Acabou na teia. A distância, aham. Até eu tô vendo. Ó, a mensagem. A mensagem. Aí, apertei o botão errado. Aí. Você está ficando sem combustível. Direito. Brinca não. É. Bem aqui. Eu gastei meio tanque já. A mensagem. Ah. Ó, vocês já distanciaram muito, viu. Distanciamos não. Sim. Vocês estão lá na curva lá já. Eu tava pensando em colocar o GPS. Vira direita. Vira esquerda. De acordo com o GPS aí. Aí. Peguei sinal vermelho. Vira direita. Bom, direito eu posso virar. Mas você sabia que não é em todo semáforo não? Pode virar? Eu sabia. Eu levei multa. Pelo menos em todo. É só onde ele, acho que ele tem aquela saída para fora. Tem aquela quebradinha. É. Aí pode. Se não, não. Igual aqui eu acho que não pode, ó. Se eu sair aqui eu levo multa. Não pode. Não levei multa aqui. É que você teve sorte. Ó o Ponto L tá aqui, ó. Caminhãozão azul dele. Aí tá vindo... Ah. Ah não. O outro saiu. Deixa eu ver vocês. Dica aí o... Eles chegaram aqui. Eu tô dando uma acelerada aqui. Acabar o diesel e eu quero ver o que eu vou fazer. Vira um balau. .com. .web Agora é 60, né? Eu tenho 79 litros. Pode ir, velho. Pode ir. Preciso achar um posto. E posto aí na frente. Vai, vai embora. Ficou pra trás aí. Ah! Aí. Fechou. Caramba. Passei no malero. De novo. Devagarzinho pra eles abrirem. Agora eu peguei o jeito dos botão aqui pra mudar a marcha. Passei no malero de novo. Passei no malero de novo. Passei no malero de novo. Aí eu vi. Você já testou? Já. Ligão de cada lado? Ó, não vou levar nada. É, não. Ó, ó, ó. Ver, sinal vermelho de novo. Vai lá. Não levei muito pra cá. Onde está o poço que vocês viram aí? Espera aí, deixa eu ver para você. Posto. Combustível. Posto está logo aqui na frente. 50km aqui. Não. 20km. 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 Vou encostar um pouquinho. Acho que dá. Tem que mudar o meu jogo. Eu apertei um botão para restaurar padrão sem querer. Agora está em milhas, não está em quilômetros. Você fala que se eu virar a direita aqui não dá nada? Hã? Não dá nada não. Vamos ver então. Eu virei aí, não levei muito. Contou uma parcela minha. Ai, caramba, você está parado no meio da rodovia. Oh, desculpa. Imagina se fosse isso para competir no ranking. Eu estava olhando a câmera de trás para frente e eu parei. Achei que eu estava chegando no BR. Dei de conta. Quase que eu bati na tua traseira. Maristas por hacker. Oh, 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 Votco. Depois eu vou te mostrar no vídeo. Eu estava com a câmera de frente para o meu caminhão. Aí eu estou vendo no retrovisor o caminhão chegando. Eu achei que era eu chegando no BR. Olha o movimento da cabine. Essas deslizas. Olha só. Também é um sobe e desce, cara. Olha só. A cabine sobe e desce. Sabe quando... Aham, sabe o movimento da cabine. Você vê agora, ó. Vai ter que parar no fogo de resumindo, pão? Eu vou, ó. Já vamos parar todo mundo para abastecimento. Comboio para abastecimento. Igual o outro. Falou lá ontem. Nossa, gente. Eu preciso regular... Cuidado, cuidado. Falei, falei. O BR está vindo aqui, ó. Regular meu break. Não cola não. Cola não. Cola não. Cola não. Eu pisei ele... Não dá multa se parar aqui não, velho. Estou esperando para abastecir. O cara, se quiser, ele passa lá, ó. Não tem nada de errado. Olha o .com aqui. É, só você encostar um pouco aí, ó. Não, vou encostar a bossa minha. É cavalinho. .com, você consegue parar. Olha lá enroscando tudo lá. Hã? Que jeito que dá para me passar aí do lado? Para abastecir também? Abastecir aonde? Aqui? Como é que é abastecir? Que jeito? Ah, não. Não cabe, não. Não, achei que cabia. Tem vezes que cabe dois. É, desse... Aqui eu achei... Vai pegar lá atrás, ó. Na placa, ó. Olha lá a placa, ó. Olha lá no retrovisor, ó. Tem uma arranhada lá, ó. Vou esperar vocês ali em cima ali, porque senão fica muito... Pô, o bichão é zangado, viu? É, a quantidade de litro é a mesma. Vem embora. Já abastecer? Vou abastecer. Aproveitar. Não, vou te parar. Esperar. Esperar. Já tá abastecendo? Podia aparecer meu nome aqui, né? Não, meu caminhão. Por que que não pode aparecer o meu nome ali? Cuidado ao sair. Olho para a esquerda... Isso, pode ir. Ah, eu só olho no... No GPS. Confia. As bolinhas, ué. Rapaz, não quer subir, não? Olha aí, não quer subir, não, ó. Esperar o BR. Eu tô aqui na frente, já. Não, Contrabe. Deixa ele ir. Pode ir, Contrabe. Senão eu vou entrar nessa frente aqui. É o cara. Tem um cara atrás de mim. É. Desculpa. Eu vou balançar dentro da cabina. Eu tô entendendo como você não consegue subir com 5 toneladas. Ó. Peça atenção no aplicativo e o movimento da cabina na partinha que dá pra vir. Não sei também. Ó, observa. Ah, agora que eu percebi. Ó, ó. Agora que eu percebi. Tá, mas reduzir a marcha, ele fica olhando o movimento da cabina. É. Ó, olha lá. Olha lá. Rapaz, eu tava em cima. Olha lá, ó, gente. Ó, balançando. O movimento da cabina. Ficou alguém pra trás. Ficou alguém pra trás. Ficou alguém pra trás. Ficou ninguém, não. Pode ir embora. O... O app não abasteceu, não? O app abasteceu. Tá vindo aqui. Acelera aí o app. Vai escutar. Passa ele, .com. Faz igual a .net. .net sai passando todo mundo. Ó, gente. Ó, o movimento da cabine, ó. Presta atenção no aplicativo e a cabine, ó. O movimento da cabine. Rapaz, achei incrível isso aqui. Ah, não, não, não. Deixa eu te contar um negócio. Ô, ô, BR. Tem uma coisa que não aconteceu ainda. Esses caminhões estão com algum problema. O .com não estão no nenhum caminhão ainda. É mesmo, Luque. É porque eles... Pra desenvolver é mais demorado, né? Então... Tu aguarda. Ah lá. Olha. Espregaram esses caminhões no chão. Por isso que você não tá conseguindo espregar eles. É que aqui é outro padrão, né, fi? Que eu não... É antes. Eu só consegui andar de duas rodas aqui. Desse dia. Espera o ponto leve pra nós ir junto aqui, ó. Desse jeito. Ai, deu travada. Que isso. Que cara de susto. Que que aconteceu? Ele deu uma... Quicada aí. Eu achei que ele ia bater aí. Eu já joguei pro lado já. Ah, ele travou? É. Vou andar mais longe dele. Agora fiquei com medo dele. É, eu andava na distância de... Um caminhão e meio, mais ou menos. Aí, ó. Não pode ser mais perto. O web tá vindo ali, ó. Opa. Tem com uma buzina aqui, ó. Fica estranho no meu ouvido aqui. Tem que buzinou? Banato. Ué. Ah, meu freio tá muito... Muito acentuado. Preciso regular isso aqui. Eu relo pele e já paro. Aqui não tem movimento, não. Opa. Opa. Peraí. Abri muita culpa. Oh, tem que esperar o... Ah, não. O .web avançou o sinal. Ali não tem trânsito, não. Não tem problema, não. Tem que ter qualidade desse caminho, tá? Ah, eu só consigo fazer a curva na câmera 8. Ah, 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 ah. Bando com a bagarrava. Ber! O que que é que vocês fizeram aí? Ber me assustou. Eu tô na câmera 8, não dá pra me ver não. Onde vocês tão? Pera aí, Bé, pera aí, Bé Vai, Bé, corrida, vai Vai, Bé, me pega Olha o trânsito, olha o trânsito Eu tô filmando, se vocês me fecharem, eu vou denunciar Aí, o .com não anda, não Olha o sinal, olha o sinal Oh, oh, para, para, para aí Aqui, eu lembrei de um negócio agora Sabe aquele, entrando no ar frio O cara acelera e freia nos sinais Já viu? Ih, o meu caminhão voltando Você não quer ver não, Bé Corre essa aí, Bé O cara acelera e freia Vou chegar no Disse que é São Francisco, né Eu já dirigi nessas pistas aqui Nossa, eu sou maluco Corrida Corrida A.com É que eu tava com a câmera de fora Pra mostrar o pessoal aí Tem que virar aqui, né Tem, galera Olha o caminhãozão do BR aí, olha aí Rapaz, olhando pela janela, hein Cuidado aí atrás, hein Pode dar descidinha Berra, dá um joia aí Tô vendo você aí pela janela Olha o dedo aí Vai bem, abre o final, caramba Passa a lata andando aí, moço É, a carreira Ué, ué Não tem duas pistas aqui, não? Não tem não Ué, xergueu até uma roda aí pra fazer a curva Tô com a musiquinha de atrás na minha orelha aqui O que tal, é, se tiver a gente tirar essa música, eu tirar, viu Mas tem como É só você tirar o volume da música Comboio dos pontos É, ponto com É Nossa, tem uma placa de stop aqui em cima do morro, cê viu É Acelera aí, ó Tô acelerando, ponto com Nossa senhora, não tá não Freia, freia que tem sinal aqui em barra, gente Ah não, eu abri já Nossa senhora Essa cidade aqui é muito foda, velho Eu tô apanhando aqui na marcha Cara, até a hora que eu não consigo mudar Rapaz, tem ponto com na descida Rapaz, que descida aqui, moço Nossa Olha a cabine, ó Olha Nossa, que show Até agora, ele tá viajando na cabine Amarelo vermelho Ô, ô, Bé O vídeo do ponto com vai tá lá E eu passando ele Você voou ali, viu Eu voei Olha o ponto web chegando ali, ó Cegadão O W900 dele Dá uma paradinha aí, ô Peraí que eu tenho que ver se não tem ninguém aqui pra me entrar Pesca O povo tá, você não pode nem sair do acostamento Que o povo Eu acho que você tá fechando eles Anda devagarzinho aí, ô, Bé Cadê eles? Eles tão vindo Você tá quanto? Você já tá na rodovia, já? Já Tá, 30 por hora Já tô 35 Jovembrun, né Tão esperando Tô com um problema sério com subida Ah, também tô em décima terceira Eu preciso Eu espero que eu aperto o botão errado O costume do Do Aerotruque Eu aperto o botão errado E eu vou lá pra décima terceira Nossa, onde vocês tão? Verdade Já? Já? Vou postar aqui um pouco, então Tão indo em inglês, então? O quê? O senhorinho foi conversando com o cara, hein? Ele perguntou alguma coisa ou não? Ou você que tá? Só que já tinha passado Eu tava na subida ali Onde cês tão? Cês tão parado ou tá andando? Tô parado No Podio Cês já tão chegando Aqui não tem cancela não, né? Tem não Nossa, cara Olha ali do lado, ó Olha lá como é que tá a ponte Óbvio, ó Óbvio Ó o avião Ó o avião ali, ó Ó Ó Que avião, gente? Ó lá Tô na câmera 8 Ah, vou colocar a câmera 8 aqui, ó Aqui fica show, ó Tô indo pra vocês verem Só não pode bater Me passa, Roger Trapassa Ó, aviãozinho Tô na câmera 8 Vai devagar aí Só que não dá pra ver Tô tentando Peraí, vamos te passar? Nossa senhora Que medo Depois eu vou te mostrar o vídeo Que eu passando a câmera 8 É, você veio pro meu lado Porque eu vi É, deixa que eu liga Cara, a câmera muda Muda muito rápido Não sei Ai, quase Quase que eu peguei o guard-ray Bem Põe a câmera 8 a 110 por hora Pra você ver Ela muda rapidão Coloquei ele também na ponte Coloquei ele também na ponte Ah, não Pior que o .web não tá no caminho, né Senão eu ia deixar ele ir na frente Olha ele tá aqui Antes que ele tá atrás Ai, freia Freia, freia, freia Freia Paraí, paraí Acidente, acidente Acidente, acidente O BR bateu Eu fui pegar o cachorro quente aqui Eu tava na pista da esquerda aqui Ele não deixou nem espaço pra me passar não Nunca ele se distraia Eu fui pegar o cachorro quente aqui Não consegui fazer a curva Ah, mas você também Você tá no tecal Se eu tivesse no volante Daria É, se eu tivesse no volante Dava Ah, joguei décima terceira de novo Tô com o pisca-alerta ligado ainda Tá ficando tranquilo já o BR Não sei se é a hora Eu acho que é o horário É, freia, freia, freia Tá no motor aí? Dá um sinal de luz aí Ô BR, você participou com esse caminhão aí no Velazos Furiosos? É, né? Esse aí é bem aquilo, né? Ué Ah, eu tô mais leve, né? Você tá, pô Vou passar? Vou vazar É a direita aqui mesmo, né? É, é a direita Direita e esquerda Aqui já vai pegar, sim Não, aqui não Quase Já não deu pra frear Tá muito em cima Mas ficou O cara parece que ficou todo felizinho Ah, aqui achei o lugar que o Pontocon tava esses dias Andando de skate Só que não tem ninguém aqui não Mas é aqui o lugar? Ué Tem uma pista de skate aqui Ah, tem um outro cara subindo ali, ó T.R.A.VictorsB.R.M.G Bora Vai não? Pô, pô Peraí Pô Peraí de mão Pô Pô Peraí 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 Então vai 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 Vai, W Ele perguntou o seu voo Tem o cara ultrapassando aí Peraí Impacto Uau A verde Deu verde agora Cinca Que Nice MODO Gay Daí Aqui que é Constituição A Seja Obras É Tem uma entrega aqui, né? Ah é, tem uma entrega ali também É, tá esperando, deve ser Pra acabar de conseguir Ah, só tem um cara, não tem ninguém trabalhando ali, ó Por isso que não termina Não é não Oh! O cara freou sem dar seta nem nada Ainda bem que não parou na minha frente 15 pra meio dia Tá louco, tá 4 horas da tarde 4 horas agora Oh! Ponto com... Olha que beleza Não tá de noite É verdade Aleluia Setinha gente, não pode esquecer da seta, ó Muito importante Se você esquecer da seta aqui, ó Se você esquece a seta que tá dentro do teu carro também É, mas lembrando que isso aqui não serve como simulador pra vida real É, mas usar seta não tem problema Tá bom Você pode tirar algumas bases, né? Mantendo a faixa, seguir a faixa Dar seta pro outro passar, dar seta pra voltar Não, se for ver bem Tem muita coisa que você pode utilizar Não, tem A questão é regra da utilização do respectivo país É, de cada país De cada país Esse caminhão aqui Esse caminhão aqui já rodou sete mil... quatrocentos e quarenta quilômetros De tá subindo Achei engraçado o negócio Ô BR Tira o pé do acelerador pra você ver Não, tô atrás Não, eu te atirei aqui, ó Não faz barulho É, não faz barulho Nem do motor na renta É, eu já vi Estranho Só tô ouvindo música Não tô ouvindo o som do meu motor mais Direito Será que eu vou conseguir falar com vocês? Boa noite Por que que você não veio no bombolho? Eu tava tentando arrumar a porcaria do microfone aqui Então, só pra avisar Você tá sendo gravado Agora que você avisa Ah, eu perguntei Não é que eu já tava passando Eu vou Aí você vai e entra E eu fui E ele veio pra cima de mim Ah, eu perguntei Você não vai não? Aí você ficou quieto Eu já tava passando Eu vou Aí você vai e entra Você vai Você tem que olhar o retrovisor Pra entrar, pô Ah, essa é a última Pera aí, vai devagar aí Que tem que ir Trezentos e quinhentos É reto, né? Não entrou lugar não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Você foi o que, Roger? Eu Fui Reportado Por quem? Então, carinha A gente tava No acostamento Eu fui sair De repente Olhei muito rápido No retrovisor Sai de uma vez Aí o cara É Eu parei Vi o cara vindo Parei Só que eu não Não segui Eu fiquei esperando Eu achei que ele ia passar E ele Como ele tava na faixa Da direita Ele Entendeu que eu tava Destruindo o caminho dele Mas você foi banido? Sim Quanto tempo? Três dias Quem foi? Tu lembra? Quem foi? Mandou eu passar na balança aqui Zellcrum Ah eu também Haha Pela primeira vez Tô pegando a balança Eu vou só passar Eu vou só passar Vamos ver se vai dar verde ou vermelha Vai só dar verde Só dar verde Ah Mas o meu É o seguinte Esse caminhão aqui Eu não posso nem pensar Em capotar ele Porque eu tô com artifício Imagina Falso de artifício Tá com artifício Se eu capotar Pronto E aí? Vai virar festa Obrigado Sem capotar Ah Consegui uma conquista Andar muito tempo sem capotar Não Balança Você nunca tinha avançado na balança? Não Foi a primeira vez Por que vocês estão parados? Não para não Tô esperando o .web chegar mais perto O barulho do freio motor é... É pesado em Ah Perdi Eu ia colocar a câmera roda-roda aqui ó E ele reduziu a marcha só pra ir embora Acabou 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 a velocidade Acabou Não tem mais Eu ia ser mais eu tinha ido embora Eu torcer pra você Perder velocidade na internet agora O combate de amanhã é o ETS ou ATS? ETS 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 ATS vocês vão fazer na manhã Marca um pra quinta-feira ATS Ou sexta Sexta-feira ATS Carreira pra lá por favor Senão eu vou bater na sexta-feira Você que tem que frear aí E aí ué Cê vai me fechar aqui agora? Gramado vai só Ué o meu tá entrando aqui Né não? É ela entrando aqui Não né não é reto É entrando aqui É entrando aqui É reto Aí Peraí peraí deixa eu parar aqui Eu coloquei Eu coloquei reto Então se ensinou errado Peraí Você fez errado o OBR Vambora Vambora Ah não É porque a minha entrega é aqui Eu tenho que entrar Viu? A minha entrega é aqui E agora? Eu descarrego Eu descarrego E depois a gente encontra lá É Ah mas a minha entrega é ali na frente A minha entrega é pela oficina É A minha é por aqui É isso A minha também é aí Vou voltar né Voltar como? Dá uma rézinha aqui Derrubei uma plaquinha ali mas tudo bem Pela primeira vez eu vou tentar estacionar dentro da cabine Hoje eu fiz Hoje eu estacionei uma vez dentro da cabine Com esses American Truck eu não estacionei ainda não Ih pior que tem gente aqui na Na empresa Qual chama a empresa que está entregando? Sei lá Sei lá? Nova? Pera Vem aqui É o movimento da cabine É muito show É muito show É bem fora da cidade aí? É bem fora da cidade aí? Você seguiu reto depois que passou a ponte? Foi ou não? Fui direto é? Então eu acho que eu estou no mesmo lugar Aí tá o C aqui É o C não? Tá o web aí Ah tá então é o web Eu estou indo para aí também Eu estou indo para aí também Tem MP aqui Cadê? Hã? Vamos ver se eu sei estacionar estranho aqui Que eu estou indo para aí Você está chegando ao seu destino Chegando ao seu destino Chegando ao seu destino Me entrega mais longe Nossa senhora, o que que eu tô arrumando? Olha o biscoitão ali, Donald Eixi, quem tá aí na entrada? Não é ponto web Eu tô esperando eu estacionar, só que tá difícil aqui, peraí Eu tô esperando eu estacionar lá Quase que deu Primeira, olha só Quase que vai dar Deixa eu ver Nossa, que eu estacionar agora é foda Consegui, de primeira Peraí, eu voltei a olhar aqui pra ver como é que ficou Ficou dentro da vaga, mas um pouquinho pro lado Vai lá, Botcon Tô vendo De primeira, tá bom Vamos ver se eu bati Tira esse caminhão logo daí Eu tenho que esperar a mulherzinha falar que eu descarreguei com sucesso e registou com sucesso Já falou que eu até escutei Até passei de nível O que que eu coloco aqui? Carro é perigosa Bruno, TNT Olha o cara limpando ali TNT, olha Agora vai a web, hein? Olha não vai Tem que é dele, quem? Tá do ponto lab Ele tá aqui junto com o nosso Mas eu acho que eu Entra a ideia dele não é que não Tá feio Quase que deu, hein, Botcon Passei Mas ainda vai Pode desfazer Desfaz, desfaz Não dá pra você voltar Não, o jogo do seu caminhão, não sei se é o volante, né? Demora pra desfazer Oh, a web caiu Não vai dar Vai ter que puxar Vai dar Torto, mas vai dar Ah, tá Pode ser Não deu, não Vai mais Vai mais pra trás Vai mais Vou um pouquinho pra frente Aí, aí Agora também eu vou alinhar Ah 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 Tarde Caminhão descarregado com sucesso Eu ganhei 10 mil, sei lá Tô no nível 7